Olá, a Estação Cultura está começando. No programa de hoje, a gente conversa com a poeta Maria do Carmo Campos, que lança o livro Cenas Mínimas. E o músico e compositor Nenung está com um projeto para o lançamento do seu livro de estreia. Ele conversa conosco e também a nossa atração musical. No nosso quadro Fotógrafos do Mundo, mostramos o trabalho de Eurico Salles. Vamos falar também dos 20 anos da Orquestra da Ubra e do concerto de hoje da OSPA. E começamos com artes visuais. Até sexta-feira, vestígios de arte performática podem ser conferidos na Galeria Península. Registros e vestígios do Circuito de Performance Integrante da 3ª edição da Mostra de Vídeos Audiovisual Sem Destino podem ser visitados na Galeria Península, um espaço multicultural integrado a um coletivo de trabalho que reúne arquitetura, arte, design e moda no Centro Histórico. Com curadoria de Elcio Rossini e coordenação de Elane Tedesco, a ideia foi ativar trocas entre artistas contemporâneos na área das práticas performativas. A atividade integrou o pré-lançamento do Programa Público de Performance Península, que ocorre durante o ano e viabiliza cinco residências artísticas e a criação de um grupo permanente de estudos sobre a arte performática. Hoje à noite, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, apresenta a 5ª edição da série Teatro São Pedro. O programa da noite será dedicado à música lírica, com a regência do maestro Silvio Viegas, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e participação da mesa sofrano Angela Diel, do barítono Carlos Rodrigues e da soprana Carlos Cotini, que está aqui conosco, juntamente com o maestro Silvio Viegas. Bem, Domílio, quem também está aqui com a gente é o maestro Tiago Flores, que vai conversar sobre os 20 anos da Orquestra da Ubra. Muito bem, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Vamos começar falando sobre esse programa da OSPA de hoje, dedicado à música lírica, música da qual o maestro convidado Silvio tem bastante aptidão, trabalha bastante por um certo tempo, né, mestre? É isso mesmo, Domício. Eu fui, bom, eu trabalhei no Palácio das Artes durante 4, 5 anos, como maestro lá e diretor artístico. Depois eu fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde realmente eu pude fazer ainda mais óperas, que é a minha grande paixão. E esse ano eu estou retornando à Minas Gerais como maestro da Sinfônica. E fizemos um repertório para hoje muito especial, um repertório amplo que vai dar ao público daqui de Porto Alegre uma visão bastante interessante sobre várias escolas musicais. Então a gente faz um passeio pela história da ópera e eu acredito que o público que estiver presente vai ficar muito satisfeito, porque é um repertório divertido, um repertório interessante, um repertório diversificado com três solistas maravilhosos, dois solistas daqui da região, que é o Carlos e a Ângela, e a minha querida amiga Carla Cotini, que completa esse trio maravilhoso de solistas. Então eu espero que as pessoas possam ir lá assistir esse concerto às 20h30. Carla, é a primeira vez que tu vai estar cantando com a Ospa? Com a Ospa, sim. No final do ano eu vim com a Unicinos para o concerto de Natal, festivo, lá no Parcão. E agora com a Ospa, a primeira vez, sim. E para vocês, assim, também para a Angela Dio e também para o Carlos Rodrigues, né? Como é que está sendo esse processo, né? Esse contato com os músicos da Ospa, com o maestro também. É porque já estão em ensaios, né? Porque hoje, inclusive, a apresentação, né? Da orquestra. Ah, eu acho que a gente sempre gostaria de poder ensaiar mais, né? É tudo um pouco corrido, mas... É uma experiência, músicos muito receptivos e como eu já conheço o maestro, já tivemos a oportunidade de trabalhar antes, quando a gente já conhece o maestro a coisa fica um pouco mais tranquila, né? Mesmo que a orquestra toque, mas troque, né? Mas é uma orquestra muito receptiva, eles estão felizes, eu senti no ensaio e vai ser legal. Com relação ao repertório, né? Tu me disseste que ele passa por várias escolas, Então, queria que tu citasse um pouco dessas escolas que... A história está falando que acaba sendo um concerto meio didático, viu? É, quando a gente faz um concerto, uma cortina lírica, é muito complicado de você costurar aquilo de tal forma que seja interessante para o público e que dê uma organização naquilo, né? Porque você tem três cantores com vozes muito diferentes e que cada qual quer, vai com certeza brilhar mais em um ou outro compositor. Então, eles primeiro me mandaram propostas de vários compositores e em cima das propostas que eu recebi, eu montei um concerto que é dividido em quatro partes. Então, a gente começa com Mozart, eu faço uma abertura de Mozart e três áreas de Mozart. Então, cada qual canta a sua área. Depois, eu vou para o belcanto italiano, faço uma abertura de Rossini, duas áreas de Rossini e uma área de Donizete. Vamos para o intervalo. Voltamos com a terceira parte, que vai ser a escola francesa. Então, faço um prelúdio do Romeu e Julieta de Gounod, uma área de Sansão, do Sansão e da Lila, e mais duas áreas de Gounod, do Fausto e do próprio Romeu e Julieta. E eu termino o espetáculo, a gente termina o espetáculo, brindando o público com os dois mais famosos compositores de ópera da Itália, que são Puccini. Então, a Carla canta o Babino Caro, de Puccini, do Giannis Kiki, e depois duas áreas de Don Carlo e a abertura Ivespa e Citigliani, da orquestra. E se o público gostar muito, eu espero que goste, a gente tenha um bis reservado, já colocado aqui embaixo da manga, com os três solistas e orquestra. Eu acho que seria bacana, assim, de terminar com os três do palco. E é muito bonito, porque são todos compositores muito interessantes, são todos compositores muito inspirados. A música é maravilhosa. E algo que eu pedi para os cantores, na hora que a gente estava ensaiando e preparando para o concerto, é que eles, quando estivessem cantando, não imaginassem que eles estão simplesmente fazendo um concerto, mas que eles estivessem realmente interpretando o personagem, vivendo aquela cena dramática que a ópera exigiria se a gente estivesse no palco. E eles foram super receptivos em relação a isso. Então, eu acho que vai ser uma cortina lírica, mas que vai fazer com que o público se sinta um pouco dentro desse universo operístico, apesar de a gente não ter o cenário figurino, que são tão importantes dentro dessa linguagem musical. Tiago, você que já foi diretor artístico da Ospos, hoje está aqui representando a Orquestra da Ubra, especialmente para falar dos 20 anos da orquestra, que agora se comemora em 2016. E vai ter uma festa muito legal essa semana. Isso aí. A gente está feliz, porque eu nunca imaginei que eu estava começando lá em 96, fundando a Orquestra da Ubra, que a gente ia ter uma vida longa e ia conseguir também ter um trabalho tão reconhecido aqui na nossa comunidade. Então, a gente está convidando todos os amigos que participaram desses concertos, músicos e artistas convidados e tal, que participaram dos concertos Dana, que foram os concertos populares, para fazer essa festa, para participar amanhã junto conosco na Opinião. Então, a grande chamada para essa festa é que a gente vai apresentar ali, vai exibir um filme que foi feito num concerto ao vivo nosso, em 2012, Clássicos do Rock Gaúcho, que foi um concerto onde tinha mais de 20 convidados com orquestra tocando ali naquele momento. Então, foi feito esse filme dos concertos Dana e a gente vai exibir ele inédito. E como não vai ser comercializado, que não foi possível, então é uma das poucas oportunidades que as pessoas vão ter para assistir esse filme. E vamos comemorar junto, depois vamos dançar, vamos cantar, vamos fazer algumas coisas. A orquestra não vai tocar. Então, só a gente vai se divertir lá com todos os amigos que acompanham a nossa carreira. E o filme, esse concerto é um bom exemplo de como também foi construída essa... Foi sedimentada a história da orquestra, né? De aproximar muito com o público, com a ideia de procurar as coisas mais populares, né? Aproximar, trazer esse cruzamento com o rock, trazer esses convidados para cantar junto, repertórios mais populares, né? É. A gente tem várias linhas, né? Diferentes, assim. Uma delas é a música erudita mesmo, que a gente faz uma vez por mês no Juvenil. Inclusive, dia 15, agora a gente vai ter um festival Vivaldi lá. Convido já todos para estarem presentes, com a entrada franca. Depois a gente tem também concertos que são na linha mais clássica, erudita, ainda mais, um pouco mais popular, né? Aquelas peças mais acessíveis, que a gente toca no interior de estado também. Fazemos aí uns 10 concertos nessa linha. Fazemos concertos didáticos para crianças de escolas públicas também, onde a gente prioriza também a música clássica, né? De todas as épocas, barroco, clássico, romântico e tal, com alguma coisa de música popular. Então, e a música popular, que faz parte da nossa história, da nossa vida também, né? Mas claro que é a música que chama mais atenção do público, em geral, porque já conhece, já tem contato com essa música. Então, é uma série nossa, que a gente tem feito já há 15 anos com música popular. Então, esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido e tal, e realmente as pessoas vão se apropriando disso, né? E sentindo parte da orquestra, que a orquestra é para ser da comunidade mesmo, não é de ninguém, a não ser da comunidade, né? Legal, muito obrigado pela participação de vocês, aqui na Estação Cultura. Obrigado, Maestro, obrigado, Carla, obrigado, Tiago. Obrigado, prazer estar com os amigos aqui, hoje de noite, vão lá prestigiar. É isso aí. Então, lembrando, hoje de noite, lá no Teatro São Pedro, a partir das 8h30 da noite, e também amanhã, na Opinião, a partir das 21h, 20 anos da Orquestra da Ubra, e tem mais um serviço interessante, que é a Escola da OSPA, na comunidade, na quinta-feira, às 16h, na Lomba do Pinheiro, na Biblioteca Comunitária do Arvorido, também tem uma apresentação, uma formação de público, formação também de instrumentistas que a Escola da OSPA faz, né? É isso aí, muito obrigado, então, uma semana de muita festa, né? E muito trabalho bacana para ser conferido. E o Estação Cultura faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente conversa com o Nenung sobre o concerto para três pessoas, e também sobre o primeiro livro do Nenung, Descabimentos, o avesso do impossível. Mas antes, tem música ao vivo aqui, no palco de estação, com o Nenung, por favor. Ele jura essa fé estranha Na pura solidez Nas aparências Ele reza para as suas tabelas Nos garantirem O dia de amanhã O homem que calculava Ele leva a sua calculadora Junto ao seu coração Como um amuleto Ele olha e ri do infinito Frente à verdade Do que é certo e concreto Quem perde ou quem ganha Quem acerta ou apanha E se o lado que escolho perder Ficarei eu perdido O que fazer Se não tenho escolhas Ter meus dedos em bolhas De tanto procurar o botão certo E tanto calcular Pra ver quem sou O homem que calculava Ah O homem que calculava Ah O Estação Cultura está de volta A poeta Maria do Carmo Campos Lança quinta-feira No Instituto Lingue O livro Cenas Mínimas É este aqui Tudo bem? Tudo bem Que legal te receber aqui Para falar sobre poesia Eu que agradeço O contato aqui Com os ouvintes Com os espectadores Eu trabalho Este livro Por que caminhos Caminham A tua poesia? Olha A poesia Ela Ela é muito Ela não se deixa dominar Então é É a poesia que Que nos frequenta Eventualmente Então esses poemas Já vêm sendo escritos Há algum tempo Até que No final do ano passado Eles encontraram O seu lugar E Por que caminhos andam? Andam por caminhos diversos Por isso se chamam Cenas Mínimas Porque a A ideia de cena É tanto aquilo Que se vive Como aquilo que se vê Aquilo que se sente Aquilo que se vê Dentro Que se vê fora O que está no ambiente O que está na natureza O que está nas viagens O que está nas pessoas E o que está Dentro de nós E então Não se pode dizer Que o livro Tenha uma única temática Ele é bastante Diversificado Nos temas Assim como Nas formas também Há livros de poesia Que tem um único Estilo Que é próprio Da performance De certos poetas Manter Mais ou menos Um alinhamento Formal Não é isso Que acontece aqui A temática É diversificada E a forma também Eu espero Que isso seja Um convite Para que o leitor Não se canse Do que está lendo Que possa Ter uma surpresa Talvez Ao virar Alguma página Nessas tuas cenas Maria do Carmo Que tu traz Também há influência Tua como pesquisadora De muito material Que tu já leu E muita coisa Que tu já pesquisaste Também né Inclusive tem Sempre em algumas páginas Tem algumas citações De alguns trechos De outros poemas Outros autores né Sim Isso é então Como é que eu vou dizer É uma via dupla Que interse comunica Porque uma coisa É estudar Estudar Ler e pesquisar E escrever trabalhos Literários Que vão para congressos E que são discutidos Com os nossos pares Ou das aulas Dos alunos né Uma dinâmica muito viva Muito interessante Isso é um caminho Esse caminho Talvez realimente O outro caminho Da minha própria escrita Só que Essa escrita Ela está sempre Nesse diálogo Nessa vamos dizer Essa vibração Em sintonia Com a própria poesia Mas talvez Às vezes eu me pergunto Ela seja anterior Ela venha também De um canal secreto Da minha infância Que foi com muita Muita poesia Com muita música E aquilo Em algum determinado Momento da vida Vem à tona Quando quer Não é quando a gente quer Quando a poesia quer Ela aparece Então às vezes Um verso me atravessa Um som Uma imagem E aquilo fica me provocando Até o momento Em que o poema Se constitui Marisa do Carmo O lançamento acontece Nesta quinta-feira No Instituto Link A partir das sete horas da noite Vai ter um encontro especial Bate-papo com o público Isso Isso está previsto Às nove horas Às dezenove horas No auditório Vai estar presente Como nosso convidado O Pedro Gonzaga Que é também Escritor Tradutor E músico Espero que ele Sendo também De uma geração Mais jovem Ele dinamize Bastante E é muito importante Destacar aqui O trabalho Super bem elaborado Minucioso E delicado Paciente Da editora Libretos Que Vamos dizer Conseguiu levar A termo Essa constituição Nesse sentido Como eu tinha Muitos poemas Curtos E isso talvez Tenha Atrasado um pouco A finalização do livro Porque eu não sabia Onde esses poemas Bem curtos Iam Não caber Não é um livro De Aicais Não é um livro Que tem aquele mesmo Único formato Mas esses poemas Eles tinham que aparecer E um dia Isso me veio Em sonho Se acredite ou não Eu sonhei com um formato Assim Com um desenho Uma figura E aí eu acordei E tentei fazer um esboço Daquilo E imediatamente eu vi Que aquilo era o lugar Onde os poemas Iam caber Então se é possível Essa sobrecapa Do livro Ela mostra O alinhamento Desses poemas Oito poemas Curtos Que vão exatamente Se alinhar Nessa forma Circular Espiralada Que tem a ver Um pouco Com toda a dinâmica E o conteúdo Do livro Que é um conjunto De imagens Em movimento Então Se eu sou De uma geração Mais antiga Que teve Grandes mestres Eu tive Mestre em casa Como meu pai A voz Mas também Grandes mestres Na faculdade Os grandes escritores Professor Guilhermino César Escritores que a gente lia Sempre Tem alguma outra coisa Que é uma inquietação Que vai se movendo E chega Vamos dizer A composição De um livro De poemas E também tem muito De viagens De lugares Visitados E por aí Não sei Obrigado pela tua presença Eu que agradeço Para as pessoas Poderem conversar contigo E também Com o Pedro Sobre a tua poesia E sobre a poesia Como um todo Muito obrigada Pela oportunidade Cumprimento Todos os Participantes Telespectadores Desta Emissora Ok Bom Hoje Tu conhece Um pouco Da trajetória De Eurico Salles No nosso quadro Fotógrafos Do mundo Nascido em 1959 O fotógrafo Eurico Salles Apresentou no Margu Sua primeira mostra Transindividual Em 1983 E participou De várias exposições Coletivas E individuais Foi freelancer De diversas revistas Nacionais Lançou os livros Rio Grande do Sul O Solo E o Homem Pia Aprende Pião Acampamento Farroupilha de Porto Alegre E Caminhos Gaúchos Olhar dos Viajantes Publicou Porto Alegre Cenas Urbanas Paisagens Rurais Premiado com Açorianos de Literatura De Melhor Projeto Gráfico De 2008 Tem colaborado Em vários projetos Editoriais Em 2012 Salles ganhou o prêmio De Melhor Livro Gaúcho Da Associação Brasileira De Indústria Gráfica Pela obra Porto Alegre Centro Histórico Costuma dizer Que faz uma fotografia Que não busca Beleza gratuita O truque visual A beleza natural Das paisagens Do oeste Norte-americano Foi retratada Pelo profissional Em sua mais recente Mostra Califórnia Em que percorreu Trilhas americanas Registrando o local E o Nenung Dharma Lovers Projeto Dragão Está com dois projetos O Crowdfound Para viabilizar A publicação Do seu primeiro livro Descabimentos O Avesso Do Impossível E também Para falar Aqui Ele está Para falar Sobre um concerto Para três pessoas Tudo bem Nenung Vou competir com a Ospa Bom Começamos falando Sobre essa possibilidade De depois De um bastante tempo Escrevendo Para a música Escrevendo Pensando na musicalidade Começou a desenvolver A ideia de escrever Para a literatura E esse projeto Que é botar isso Num livro É Nenung É de um tempo para cá Houve essa necessidade De integrar tudo Anteriormente Eu não acreditava No fato dos livros Sobreviverem Assim como as mídias Como cassete Como cedeu Achei que Tinha uma tendência A virarem obsoletos Assim no universo Até pela própria lida Dentro do universo virtual Assim fui percebendo Que cada vez mais A gente precisa Tanto do contato Do olho no olho Da realidade De uma outra pessoa Quanto do resgate Dessa sensorialidade Daquilo que nos representa Não basta ter numa tela Não basta ficar lendo Aquela tela colorida Que cansa os nossos olhos Assim né Basta ter que resgatar A textura das coisas Daí até por meio Da publicação regular Dentro da web Que eu percebi O interesse E a importância De jogar isso De oferecer isso Para as pessoas Na forma de poesia Independente da música Até porque a música Tem um processo super longo Assim tipo Ah para tu gravar um disco Né Demora lá um Dois anos Para tu poder publicar Ali tuas 14 Se muito Poesias né E eu produzo Uma, duas, várias Por dia assim Então a ideia do livro E especialmente dentro Da rede colaborativa Assim do crowdfunding É uma coisa que me inspira E me atrai Eu acho que é o futuro E o presente da arte Né Poder colaborar Criar essa rede colaborativa De decisão De vontade Independente de Intermediações Editais Governo Disso ou daquilo Eleições Olimpíadas Seu de que for Tu tem a tua força própria A vontade E até a afetividade Da tua rede Vai dizer o quanto Existe de vitalidade Naquilo que tu está fazendo Para que aquilo ali Tome vida Então eu acho um processo Muito mais orgânico E poético Né De fato E até transgressor Em relação àquela regra Né Tudo se paga Né Tudo se depende Então eu acredito No retorno da independência De um jeito bem bonito E mais saudável E dentro dessa questão Do olho no olho Que você estava falando Também Nesse contato Né Um dos outros projetos Que você está desenvolvendo É o concerto Para três pessoas Né É fantástico Que vai acontecer Na sala do teu apartamento Na sala do meu apartamento Japoneso Onde cabem Eu e mais três pessoas Sem tropeçar Uma nas outras E tal E eu achei bem legal Como ideia Eu já tinha um tempo E eu convivo Com alguns amigos E amigas argentinas Que eles fazem isso Muito Uruguais Assim que eles fazem isso Com muita facilidade Com muita naturalidade Assim aos poucos Foi chegando aqui Essa coisa De trazer as pessoas Para casa Né De sair daquele ambiente Obrigatório De ir para um bar De ir para um evento Para poder compartilhar Outras coisas Né Então eu convido as pessoas Com uma certa regularidade Com uma certa irregularidade Né Para irem na minha casa Né Para a gente poder conversar Para poder mostrar Músicas novas Né Coisas que eu ainda não tenho Bem finalizadas Oi Tomar um chá Tomar um chá Né Agora que esfriou Paca Né A gente poder dar risada junto Poder criar um ambiente Informal E se conhecer Porque são pessoas Que vêm de situações diferentes Não vêm grupos Ah vem uma pessoa Que se cadastrou Que me chamou Para o facebook Né Então Essa coisa assim É quase aleatória Mas que tem um eixo Né De interesse Em torno da poesia Em torno da música Em torno do pensar A respeito Dessa realidade Sem ficar necessariamente Se debatendo E as pessoas Se inscrevem Entra em contato contigo De que maneira Para participar Do conselho Que é descabimentos Arroba gmail.com Né Que tem um cacá Que é um Meu parceiro Que organiza Assim Então A gente está dando Nesse período Agora por mais 30 dias Essa prioridade Para quem está participando Do crowdfunding Assim Independente do valor Assim Tipo um bonus free Né Porque Enfim Assim É uma forma de girar Já Por quem está envolvido Isso que eu acho legal Porque é muito fácil Tu dar um like No facebook Ou alguma coisa assim Outra coisa É tu fazer um movimento Para realmente fazer acontecer Alguma coisa que te interesse Né Vir a brotar Nessa vida Assim Então Eu acho muito valioso Esse movimento E essa atitude Né Das pessoas Dentro desse tempo corrido Dessa discussão Dessa insegurança de grana Ainda assim Terem à disposição A coragem De investir Em um livro de poesia Eu acho Absolutamente transgressor Né As pessoas estão interessadas Em lendo jornais E discutindo Sobre o conteúdo Das revistas Mas é a arte Que nos acessa A humanidade Independente de partidos Nenung Muito obrigado Pela tua participação Aqui na Estação Cultura Sucesso aí Obrigado Dos teus projetos Pois é Já que a gente não pode Transgredir a questão Do tempo Aqui no programa Né A Estação Cultura De hoje Vai ficando por aqui Mas a gente fica Com um pouco mais Da música Do Nenung Por favor Nenung Contigo Quem serve aqui Se o exército Garante a nossa paz Qual é a paz Que pode vir De outra guerra Se a cada passo A consequência Vem atrás Então é fácil Quem nos explica Tanta servidão A ele Quem serve a quem A quem isso convém Quem te falou Que só funciona Desse jeito Quem serve a quem E quem vai se dar bem O que fazer Pra me sentir mais satisfeito Se o progresso Existe pra facilitar Quem nos explica Por que está tão complicado Mais inventamos Mais inventamos Pra carregar E o navio Só vai ficando Mais pesado Veja que mistério Nós não levamos a sério Quando tantos Nos disseram Que um dia A festa iria acabar Veja que surpresa O descaso Com certeza Provocou a natureza Maltratada Há tanto tempo A desabar Quem serve a quem A quem isso convém Quem te falou Que só funciona Desse jeito